No último vídeo, eu trouxe dados sobre a importância de vitaminas e minerais para o fortalecimento da imunidade. Pessoas com dietas monótonas e carentes de nutrientes vão ser menos imunocompetentes. Vão ter mais dificuldades de lutar contra qualquer patógeno. Mas é bom lembrar que a diferença entre um medicamento e um veneno está na dosagem. Ou seja, se dosagens adequadas de vitaminas e minerais são essenciais, altas dosagens nem sempre são uma boa ideia. Por exemplo, a vitamina E é um antioxidante lipossolúvel, ou seja, que se dissolve em gordura, muito importante para as células. Protege a membrana fosfolipídica contra a ação dos radicais livres. Esta função antioxidante sugere que a vitamina E é muito importante na proteção do organismo e no tratamento de doenças relacionadas ao estresse oxidativo. Além desta função, a vitamina E contribui para a boa imunidade de diversas formas. Mantém a integridade das membranas, que fazem parte da barreira de defesa, como a pele, o trato digestivo e respiratório. Ajuda a regular a resposta inflamatória. Contribui para a proliferação, diferenciação celular de células da resposta imune inata e adaptativa. É importante para a produção de anticorpos, além de possuir uma atividade antimicrobiana. A recomendação de vitamina E para adultos é de 15 miligramas por dia, quantidade que é facilmente obtida a partir de uma alimentação diversificada. Já a carência de vitamina E associa-se a maior risco de doenças cardiovasculares, câncer, declínio cognitivo, degeneração macular e menor proteção contra agentes infecciosos. Seres humanos toleram um consumo de até mil miligramas de vitamina E ao dia, mas isso não significa que vale a pena suplementar essa quantidade. Porque em alta dosagem, a vitamina E vai ter um efeito contrário, pró-oxidante. Ou seja, aumenta a produção de radicais livres. Por isso, estudo se recomenda uma suplementação máxima de 150 a 200 miligramas por dia. E sempre acompanhado de nutricionista, para que você tenha certeza do que está acontecendo no seu corpo. Uma outra vitamina que as pessoas tendem a suplementar muito quando querem fortalecer a imunidade é a vitamina C, que também é antioxidante, mas agora em meio aquoso. A ingestão diária recomendada de vitamina C varia de 15 a 120 miligramas ao dia, dependendo da idade e sexo. E também é muito fácil atingir essas quantidades com dieta variada. A deficiência de vitamina C resulta em uma doença chamada escorbuto, que é caracterizada pela má cicatrização de feridas, sangramentos, fraqueza nos ossos, cartilagens, perda de dentes, Fadiga, dores nas pernas, atrofia muscular, lesões cutâneas e até alterações psicológicas. O limite máximo tolerado por adultos é de 2 mil miligramas por dia. Contudo, esse consumo exagerado aumenta o risco de distúrbios gastrointestinais, diarreia e formação de cálculos renais de oxalato. Os estudos a respeito da ação da vitamina C durante viroses são conflitantes. Por isso, é difícil prever se a suplementação vai melhorar ou piorar a inflamação durante a infecção. O ideal mesmo é variar a dieta tentando consumir naturalmente cerca de 120 a 150 miligramas de vitamina C diariamente. Em relação aos minerais, um nutriente muito conhecido por ser importante para a imunidade é o zinco. O nosso corpo possui cerca de 2,5 gramas de zinco e esse mineral regula mais de 300 enzimas. Tem também funções estruturais e reguladoras muito importantes. Participa da condução de impulsos nervosos, da estabilização de proteínas, da integridade de membranas, da expressão gênica e da função imune. A recomendação de zinco para adultos varia de 9 para mulheres a 11 para homens. Essa quantidade pode ser também atingida com uma dieta variada. Porém, isso pode ser um pouquinho mais difícil para veganos. Por isso, é importante o acompanhamento nutricional. Os sinais clínicos da deficiência de zinco incluem baixa estatura, hipogonadismo, dificuldade em sentir os sabores, cicatrização lenta de feridas, lesões cutâneas, queda de cabelo, manchinhas nas unhas, diarreia, infecções bacterianas e fúngicas. A deficiência de zinco também gera atrofia do timo, queda na produção de linfócitos e outras células de defesa. A dosagem máxima tolerável para adultos é de 40 miligramas por dia, mas existem pessoas que suplementam com 100 a 300 miligramas. Estas dosagens não são recomendadas, pois aumentam o risco de anemia, síndrome tóxica com febre, distúrbios do sistema nervoso central, irritação gastrointestinal e vômitos, especialmente em dosagens acima de 80 miligramas por dia. Existe sim uma epidemia de carência de zinco na população, mas mesmo nesses casos, a Sociedade Internacional de Imunonutrição recomenda a suplementação para adultos de no máximo 7 a 15 miligramas de zinco tomado 4 vezes ao dia de estômago vazio ou em uma refeição baixa em fibra. O zinco pode ser suplementado na forma de zinco metionina, zinco glicina, zinco gluconato, zinco acetato, zinco citrato ou zinco sulfato. Lembre também que a suplementação de zinco por longos períodos pode depletar cobre, um mineral que também tem ação antiviral, além de regular a inflamação. Cogumelos, espirulina, cacau em pó, semente de girassol são boas fontes de cobre. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a alga espirulina. Então inscreva-se, clique no sininho para não perder e compartilhe se achou interessante.